O que é a objetividade dentro do jornalismo? Sobre isso, muitos a favor, muitos contra. Alguns dizem que é apenas para tirar o trabalho pesado do jornalismo. E outros não, se colocam a favor que é necessário informar. Mas os que se dizem contra tentaram se esforçar muito para provar que é impossível ser objetivo imparcial na mesma notícia. Bom, a objetividade já é uma pauta muito importante e vem citada há muito tempo. Em um estudo, ela foi a mais citada em 21 livros sobre redação jornalística, vindo à frente de exatidão e precisão apenas. E isso nos põe em um ponto muito importante, que é a diferença, que é o ponto entre a objetividade na realidade social e na realidade midiática. Não é verdade, Matheus. A respeito disso, a objetividade, ela sempre vem em conjunto com a relevância da notícia. Nem sempre uma notícia verídica vai ser dada na mídia se ela tiver uma relevância que seja necessária. Em alguma das minhas leituras, foi fundado na Alemanha uma empresa chamada Media Watchers. Essa empresa divulga temas de relevância social que não tiveram atenção da mídia. Fez parte dessa lista, por exemplo, maltratos de alguns idosos com os de medicamentos excessivos. Esse tipo de jornalismo, que ignora parte da realidade, ele pode ser objetivo? E aí é que entra a questão da relevância. Se ele tiver relevância, ele vai ter objetividade. Quero desejar uma boa noite a todos aqui da Roda. Meu nome é Gustavo, para todos que estão nos ouvindo. Entrando nesse mérito do que o Luan falou, se fala dessa questão de que o que é relevante para o jornalismo veicular. Inclusive, eu quero citar um bom exemplo disso. É que no manual de instrução, se não me engano, da Folha de São Paulo, eu já tive a oportunidade de poder ler. Eles dão o seguinte exemplo. Se acontece um acidente, em determinado, em uma grande via, e acontece uma morte, a relevância não é a morte da pessoa. E sim o que é que o acidente está causando lá. Então, exatamente, o trânsito. Então, o que é que entra nesse mérito? É o seguinte, que por mais que o jornalista queira ser objetivo, você não consegue estar próximo da realidade. A objetividade do jornalista é a percepção do próprio jornalista e não é, de fato, a percepção. Por isso que se questiona muito o que é falado diante dos textos e veículos e etc. Porque é muito da percepção do jornalista e não da percepção da realidade social, no caso. Então, boa noite, meu nome é Renato Arcanjo. E, entrando nesse mérito do Gustavo, é justamente isso que a gente tem que parar para pensar. Será que tem como o jornalista ter 100% objetivo? O Estudioso Chaparro, meu nome é José Neto, desculpa aí pelo incômodo causado. Mas até o Estudioso Chaparro, ele cita que o líder, o famoso líder que todos nós conhecemos, ele serve para, justamente, dividir a opinião do redator, do jornalista, do fato em si. Porém, como o Matheus falou no começo ali, a objetividade é quase impossível você ser objetivo e ser imparcial ao mesmo tempo. Tem até um exemplo que eu estava lendo no dia desses. Um jornalista da Folha de São Paulo publicou, veiculou uma reportagem no impresso, no qual a pauta, a pauta era, deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar, a pauta era, a pauta era pais serem presos, uma deputada de, não me lembro o partido agora, ela levantou uma lei que prenderiam os pais que têm filho de 14 anos que não frequentam a escola. Aí o jornalista, ele usou como fonte a deputada que quer colocar essa lei em vigor, ouviu a deputada da oposição, que é contra a lei, ouviu a chefe da educação do município, e, tipo, ele foi imparcial, ele ouviu os dois lados da moeda, porém ele não foi objetivo, por quê? Faltou ele ouvir os pais que têm os filhos nessa situação, ouviu... Mais preocupado com o caso, né? Justamente, ele viu o jornal da moeda, ele entrevistou o jornal da moeda, porém ele não foi objetivo suficiente para entregar essa realidade aos leitores dele. Boa noite, senhores, meu nome é Adige. Mudando um pouquinho de assunto, eu vou abordar aqui a objetividade na mídia e no jornalismo. Saber muito bem que a objetividade não é exclusividade do jornalismo. Ela anda muito presente na ciência e na justiça, mas quando no jornalismo ela ganha cores diferentes. Por quê? As tarefas do jornalismo são muito subjetivas. Como o processo de produção, alcance, exige uma própria interpretação do problema. O jornalista tem que ter esse dom perceptivo, mais aguçado. Ele não pode ser uma pessoa comum vendo um fato, ele tem que saber interpretar. E entra nesse mérito da verdade subjetiva, né? É quase um antropólogo, né? O jornalista tem que ser, né? Você se aproximar da realidade para ter objetividade. Ter o conhecimento social da realidade é justamente a função do jornalista. Eu acho que mais que um antropólogo, porque qualquer um pode ser um antropólogo. O jornalista não, ele tem que saber qual ponto é mais importante da notícia. Se botando mais que um antropólogo, só faz observar. E no caso da objetividade da mídia, tem um texto, um caso que é muito interessante, que é do repórter da ABC, Michael Eisner, que ele disse publicamente que não queria fazer uma cobertura da Disney. Ele disse ABC. E o que isso pode gerar? Pode gerar uma represália da empresa para os jornalistas da ABC. Isso é a relação entre a objetividade jornalística e da mídia. E resumindo o que eu quero dizer. Que a objetividade do jornalismo deve ser entendida como a relação, conexão entre a realidade social e a realidade midiática. Como uma busca e aproximação da realidade através do jornalismo. E, desculpa, O conjunto de normas e regras para a observação da realidade que tem como objetivo a produção de assemelhança estrutural entre a realidade social e a realidade midiática. Objetividade é, portanto, uma discussão sobre a possibilidade de se conhecer a realidade. Ou seja, uma questão para a teoria do conhecimento. Vale salientar também que o seguinte, o conhecimento da realidade, ele é colocado em três principais aspectos. O conhecimento da realidade, ele é sempre seletivo, perspectivo e construtivo. Portanto, é tudo isso que se embasa o jornalista na hora de ele ter objetividade no seu texto. Ele ser seletivo dentro dos fatos que ele tem que veicular, ter a sua percepção, porém, observar o máximo ao seu redor e verificar o que, de fato, ele pode acrescentar no seu texto. E ser construtivo, juntamente e aliado com a objetividade, para que o leitor possa compreender, de fato, o que ele quer dizer. É isso aí, meu amigo Gustavo. Agradecer a presença de todos vocês, Renato Arcanjo, Neto, Adige, Matheus e Gustavo. Infelizmente, a gente está encerrando o nosso programa, mas não antes de citar aqui uma frase do Neuberger, que tem um artigo falando justamente sobre isso, sobre a objetividade no jornalismo, que ele cita que não se pode justificar a escolha de um tema pelo fato dele ser verídico, assim como não se pode justificar que um tema é importante por ser real. Então é isso. Para finalizar, a gente vai passar algumas dicas aqui para concluir a respeito de como você fazer um texto jornalístico com objetividade. Nunca se esqueça de aproximar e buscar a realidade. Pesquisa e investigação são temas-chave e novas fontes. Obrigado a todos e uma boa noite.